Fala Bovino, eu sou Mimozinha! Se você clicou aqui né Bovino, é porque você está procurando um emulador novo para os seus joguinhos. Aquele seu antigo não tá rodando legal né. Deixa o seu jogo lerdo, lerdo, pois é, pois é. Eu também Bovino, já testei três emuladores diferentes no meu computador. Já testei o Nox, Bluestacks e o Mumu Player. E esse aí que eu vou mostrar para vocês agora, que é o LD Player, ele tá funcionando muito bem rodando os jogos que eu jogo né. Então fica aí no vídeo que eu vou mostrar para você como é que ele é legal. E depois, mais para frente, eu vou mostrar como configurar esse emulador direitinho para o seu computador. Como vocês sabem, o emulador é para você jogar jogos mobile ou mexer em algum aplicativo mobile aqui usando o seu PC ou seu notebook né. Eu vim mostrar então aqui para vocês em Prontera, o joguinho que eu jogo né, que é um joguinho bem pesado chamado Ragnarok Eternal Love. E pode ver, mesmo com esse monte de pessoal aqui, que é a cidade principal, onde fica cheio de gente. Geralmente com os outros emuladores, comigo aqui travava bastante. Mas aí com esse emulador aqui ó, ele roda legalzinho. Dá para você ver direitinho as coisas. Mesmo com os efeitos ativados. Se eu tivesse tirado os efeitos e tudo, estaria até melhor. Aí você consegue jogar mais tranquilamente com esse emulador né. Como pode ver. Bom, no link da descrição do meu vídeo, eu vou deixar o link para vocês baixarem ele. Quando vocês clicarem aqui nesse link aqui para baixar, que eu deixei para vocês em português. Deixei em inglês também, porque tem gente que lê meus vídeos em inglês né, por causa dos tutoriais do jogo. Mas eu vou deixar o link aqui, é só você clicar aqui e você vai ser desdirecionado aqui para essa tela. Aqui você vai conseguir conhecer um pouco do emulador né. Você pode ver as funcionalidades dele e tal. Você conhece um pouco melhor dele, mas vamos ao que interessa né. Você vai clicar aqui em download, ele dê player. Aí ele vai pedir para você instalar né. Você vai instalar e a partir daí você vai abrir o instalador. E esse instalador ele vai instalar. Esse arquivo primeiro que você vai pegar é um arquivo bem pequenininho. E depois o instalador ele vai baixar o emulador em si. Aí instalado o emulador, você vai cair nessa telinha aqui que está mostrando para vocês. Que é a telinha do emulador né. Antes de eu continuar aqui, Bovino, já se inscreve no canal. Dá aquele like, aquele joinha aqui. Porque aqui eu faço alguns tutoriais de jogos, Bovino. Faço gameplays e também faço alguns vídeos de humor. Então não perca, se inscreva aí. Então agora eu vou te ensinar a configurar, Bovino, o emulador. Você vai vir aqui ó, nessa telinha de configuração. Aqui onde está o quadradinho vermelho para você. E você vai cair nessa telinha que está mostrando aqui para vocês. Aqui você logo no começo, no funcionamento, você vai ver a resolução que você precisa, que você quer pôr ele né. Você escolhe a resolução aí do seu monitor ou a resolução que você preferir. Prefira pôr a do seu monitor que é mais legal. Agora vem as duas partes bem importantes do emulador que você tem que configurar. A CPU e a RAM. Para fazer essa configuração, você vai precisar saber né, ao máximo do seu PC. Quanto ele aguenta. Se você não tiver as configurações com você, de cabeça. Eu tenho um local legal para você encontrar eles. Então, você vai vir aqui nessa parte de pesquisar, onde está escrito aqui. Digite aqui para pesquisar, onde está o quadradinho vermelho para você. Você vai escrever DXDIAG, que está aí na tela para você. Você escrevendo DXDIAG, vai aparecer esse seguinte. Vai ser essa tela aqui, que é a ferramenta do seu DirectX. Aqui você vai encontrar todas as informações sobre o seu computador. Aqui você vai encontrar o processador e as CPUs que ele contém. O meu contém 8 CPUs. E você também vai encontrar a memória RAM que você tem. Você vai ter que gravar essas duas informações em algum papel, alguma coisinha. Ou deixar aqui de lado, porque você vai usar essas duas coisas. Aí é só você voltar aqui onde você está, nessa janelinha aqui. E nesses dois locais você colocar né. Na CPU então, você deve colocar a metade da sua quantidade de processadores que tem no seu PC. Você vai colocar por exemplo, se for 8 cores, você vai colocar 4. Se o CPU for 2 cores, você vai colocar 1. Se for 1, você vai deixar 1 mesmo né. Aí na RAM, você vai colocar, reservar 2 GB de RAM para o Windows. Então você vai subtrair daquele quantidade de RAM que você tem lá, 2. E você coloca o resto para o emulador. Que ele vai rodar legalzinho para você. E agora você vai clicar aqui nessa parte escrito jogo. Você vai clicar nela. E aí você vai ver Bovino, nessa primeira parte aqui, o FPS. Geralmente você vai deixar 60 FPS, que é o normal dos jogos. Mas tem alguns jogos específicos que você coloca mais. Que é o que está escrito aqui ó. O Fate Grand Order, Ragnarok Mobile e Gears Frontline. Nesses jogos em específico, você vai ativar esse modo alto FPS. Ele vai trocar para 120 FPS lá. O resto você deixa como tá. A não ser, por exemplo, se você jogar Pug Mobile, você vai trocar as coisas lá embaixo. De acordo com a sua placa gráfica que você tem no seu computador. Mas, é isso aí. Essas aí as configurações do emulador. Uma outra configuração a ser feita Bovino. É caso você tenha o Avast instalado no seu computador. Você vai precisar fazer uma pequena mudança no Avast, caso você tenha ele instalado. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui em Menu. Depois você vai vir em Configurações. E vai vir aqui em Solução de Problemas. E você vai ter que ter certeza que ativar a virtualização assistida por hardware não está habilitada. Porque se ela estiver habilitada, o seu emulador vai ficar mais lento. Então, sempre lembre de não deixar isso habilitado, caso você use o Avast, né? Não sei se o outro antivírus também vai ter esse problema. Mas procure saber se o seu antivírus tem essa virtualização assistida por hardware. Se tiver, já desabilita ela, porque vai ajudar bastante na velocidade do seu emulador. Mas tirando isso, é isso, Bovino. Acho que eu mostrei aqui pra vocês como é que faz aí. Lembre-se de deixar o like aí, se inscrever no canal. E pra baixar o emulador, baixa aqui pelo link da descrição. Porque aí você já pega aí e já entra lá e instala ele lá. Fechou? Então vou ficando por aí. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.